BazarMedic.com.br, use o código de desconto GameOver pra ter 5% em todos os produtos. E qual que é a novidade de World of Warcraft anunciada na BlizzCon pela Wizard? Será que é uma nova expansão? Não, cara, ao contrário. É o World of Warcraft Classic. O que quer dizer isso? A galera que começou jogando lá em 2004, quando não tinha nenhuma expansão, vai poder jogar mais uma vez em um servidor dedicado com esse jogo antigo, sem expansão nenhuma. Olha que interessante. A Blizzard não disse exatamente quando vai ser lançado. É lógico que vai ter gráficos novos, tudo mais bonitinho. É uma oportunidade dos fãs antigos voltarem a jogar e de fãs novos começarem a embarcar nesse mundo de EMO através da experiência Vanilla.